Pessoal, bom dia a todos. A gente vai começar pontualmente aqui o nosso webinar. Queria desejar as boas-vindas aí para todo mundo, agradecer pelo tempo de vocês e espero que todos estejam bem aí, com bastante saúde, que é o mais importante. Então, a gente vai dar início ao nosso quinto webinar desse ciclo de webinars que a gente fez, né, como parte da consulta pública, da revisão do padrão Monsucro. E hoje a gente vai focar nos indicadores do padrão que vão falar de produção agrícola, produção industrial e meio ambiente, tá? Alguns avisos iniciais, todo mundo já entrou automaticamente no mudo, né, e a gente tem a previsão de duração desse webinar de uma hora, tá? Ele também está sendo gravado e vai ser divulgado depois no nosso site, no nosso canal no YouTube, tá? A gente vai fazer algumas pausas ao longo dele para perguntas e, enquanto isso, vocês já podem postá-las no botão de Q&A, também pelo chat e, se quiserem que a gente abra o microfone em algum momento, é só apertar o botão de erguer a mãozinha, o raise hand, tá bom? Bom, me apresentando. Meu nome é Lívia, eu sou gerente regional da Bonsucro aqui no Brasil, sou responsável por dar o suporte para todos os assuntos relacionados a Bonsucro aqui no Brasil. E hoje também vou contar com a participação de dois colegas, o Luiz Iaquinta e a Dani Lima, que fizeram parte, né, estão fazendo parte do grupo de trabalho de revisão do padrão. E, além disso, o Luiz Iaquinta também é vice-presidente do grupo Brookfield e a Dani, ela é gerente técnica da Bonsucro na Contra Union, que é uma das certificadoras autorizadas pela Bonsucro, tá? Já, desde, já agradeço a presença deles aqui. Só recapitulando, então, esse é o nosso último webinar, né, e a consulta pública, ela vai terminar no dia 31 de julho. É o prazo que todo mundo tem para nos enviar o feedback, as pontuações de vocês sobre todas essas mudanças, né, que estão sendo apresentadas. E a gente vai seguir dessa forma, tá? Então, entrando agora no conteúdo, né, do nosso webinar, começando com a parte de produção industrial e agrícola e depois focando em meio ambiente. A parte de produção industrial e agrícola, ela é integralmente abordada aí no princípio 3, que vai falar de gerenciamento de entradas, produção e processamento de clientes para se ter sustentabilidade no negócio. Esse princípio, ele tem dois critérios que a gente vai olhar agora um pouquinho mais no detalhe, tá? Então, nesse primeiro critério, que vai falar de eficiência de produção e processo, tanto eficiência agrícola quanto industrial, vocês podem ver que boa parte dos indicadores não teve alterações, né? O primeiro indicador ali, ele foi removido, então, aquele total de matéria-prima consumida por quilo de produto, que a gente tinha na versão anterior, a gente não tem mais nesse rascunho, né, do padrão. E a gente tem um novo indicador nesse critério, que vai falar de eficiência das operações de colheita, tá? O grande objetivo dele é medir o tempo que se leva entre a atividade de colheita e a moagem, de fato, da cana na área industrial, tá? Medir esse tempo e colocá-la em uma régua de eficiência, tá? Então, para os diferentes tipos de colheita que existem, se definiram o máximo de tempo que precisa ter esse intervalo. Então, para a colheita mecanizada, o intervalo entre colheita e moagem não pode passar de 16 horas, para a colheita manual cana crua, 24 horas, e para a colheita manual cana queimada, 48 horas. Sendo que, quando envolve a queima do canavial, é a partir daí que se começaria a contar o tempo, tá? Então, essa é a grande mudança aqui para esse indicador 3.1, tá? 3.1.4. E os demais ficaram inalterados. Teve só uma mudança de posição, né? Alguns indicadores que vieram do princípio 5 se juntaram ao princípio 3, debaixo desse mesmo bloco, tá? Bom, no próximo critério, é onde a gente tem todas as questões de emissões, né? Emissões de gases de efeito sulfa e a questão de uso de energia, tá? Então, são oito indicadores, sendo que dois deles agora são novos indicadores, e os demais que estão representados por esse bloco em amarelo, eles estão sendo revisados, tem um grupo específico olhando para todos os valores padrão de emissões que são utilizados, toda aquela metodologia de cálculo da calculadora Bonsucro está sendo revisada e novos valores padrões vão ser propostos para esse conjunto de indicadores. Então, por enquanto, nada mudou, mas essa metodologia vai ser revisada e vai acarretar em mudanças nos valores padrão para cálculo de emissões e de energia, tá? Os dois novos indicadores, o primeiro deles vai falar de plano de resiliência, né? Plano de resiliência e adaptação às mudanças climáticas. O que que se pretende aqui, né? Tanto o olhar agrícola quanto o olhar industrial, que o operador, né? Quando eu falo operador, é o Vina, é a Fazenda, é todo mundo que pode se certificar, é ter um olhar de quais são os impactos quais são as interações que vocês têm em relação aos aspectos do clima e como o negócio de vocês impacta o clima e é impactado pelas alterações do clima, tá? E como vocês podem se tornar mais resilientes, mais seguros e ter uma sustentabilidade em relação a essa questão do clima. Então, entender como o negócio impacta, como vocês são impactados pelo clima e pelas mudanças climáticas e quais são as ações que vocês vão colocar dentro de casa para trabalhar isso, tá? Isso é o que o padrão está pedindo aqui com esse plano. E o último indicador vai falar de retorno de energia sobre o investimento, tá? E aqui ele vai se aplicar apenas à área industrial e o grande objetivo é entender como é feita a conversão de energia para a produção de etanol, tá? E aqui só se aplica a quem produz etanol, tá? E quem não produz etanol, esse indicador não vai se aplicar. Então, com base no volume de energia que você usa e no volume de energia que você gasta para produzir 1 megajoule de etanol, a ideia é colocar essa métrica que tem que ser um mínimo de 9. Então, no mínimo, 9 megajoules de etanol de energia, né, gerada pelo etanol precisam ser produzidos a partir de 1 megajoule de energia consumida, tá? Então, entrada versus saída é assim que a calculadora vai medir isso para se entender a eficiência na conversão dessa energia, tá? Esse é o objetivo aqui no nosso 3-2-8, tá? Essa relação não pode passar de 9. Queria fazer uma pequena pausa aqui para a gente ver se já tem alguma dúvida. Vamos dar uma olhadinha aqui no Q&A, acho que ainda não tem nada, no chat também não. Então, acho que também ninguém pediu para abrir o microfone, por enquanto. Legal. Então, vamos lá, vamos dar sequência. A gente vai entrar agora no princípio 4, que vai falar de meio ambiente, né? Então, é aqui que estão todos aqueles temas ambientais do padrão bom sucro. E vocês podem ver que ele foi subdividido, né, em alguns temas macro, desde áreas de conservação até solo, água, pragas e finaliza com produto químico, tá? Então, é como esse princípio foi estruturado. E boa parte dos indicadores foram reformulados, né? Eles vêm de algum indicador pré-existente, mas teve toda uma reformulação, assim, nesse princípio pra simpatizar alguns pontos mais importantes que o grupo entendeu. Então, aqui, começando pela parte do critério 4.1, que vai falar de serviços ecossistêmicos e biodiversidade e áreas de alto valor de conservação, tá? Aqui a gente tem uma série de seis indicadores e a gente pode trabalhar em alguns blocos aqui pra entender as relações. Então, o primeiro bloco vai trazer a necessidade, uma nova necessidade de se ter um mapa de quais são os serviços ecossistêmicos que são providos pela área de atuação de vocês, né? Pela área de cana e as áreas de influência dessa área. Então, isso vem lá daquele indicador de PGA, né? De plano de gerenciamento ambiental da versão anterior que tinha 10, 15 itens pra se abordar, né? Itens da parte ambiental. O PGA foi segregado em vários indicadores pra quem já conhece o PGA. Então, ele não é mais aquele grande documento, aquele grande requisito, ele foi desmembrado, tá? E o primeiro deles vai trazer a necessidade de se ter um mapa de serviços ecossistêmicos e também um plano de gerenciamento de biodiversidade, tá? É o que o item 4.1 tá trazendo. O que é esse plano de gerenciamento de biodiversidade? Primeiramente, um olhar sobre quais são os impactos que o negócio de vocês tem sobre a biodiversidade animal, vegetal e quais são as ações que vocês tomam pra endereçar esses impactos pra trabalhar em harmonia com a biodiversidade local, tá? E a ideia é que esse plano não seja apenas pra unidade de certificação, mas pra 100% da área de canas de vocês e as áreas ao redor. Até porque não faria sentido planos individuais separados pra unidade de certificação sem ter esse olhar holístico que a gestão de biodiversidade pede, tá? Então, esse é o grande ponto do 4.1.1. O 4.1.2 é bastante parecido e a grande diferença na prática é a seguinte. O 4.1.1 você apresenta os planos constrói esses planos e esse mapeamento e no 4.1.2 é de fato a implementação dele o monitoramento e o aprendizado constante com base nesse plano, tá? Então, na hora de ler o draft vocês vão ver que tem essa diferença. Um é de fato construir os planos e o outro é implementá-los e monitorá-los, tá? O próximo bloco ele vai trazer toda a parte de áreas de alto valor de conservação que já vem de um indicador anterior que a gente tinha de garantir que não existisse conversão de terra de uma área de alto valor de conservação pra cana a partir de 1 de janeiro de 2008 era isso que a gente tinha antes agora isso se desmembrou e se a gente prestar atenção são três grandes momentos que a gente vai precisar pensar em áreas de alto valor de conservação o primeiro que se mantém é olhar pro passado quais eram as áreas que a gente tinha que houve ou não conversão nessa análise histórica com base na data de corte de 1 de janeiro de 2008 que permaneceu tá? pegar essa unidade de certificação olhar pra trás entender se teve impacto se teve conversão em uma área de alto valor de conservação o que o padrão prevê que seja zero tá? Que a gente não tenha nenhum tipo de conversão é um indicador crítico e invalida a obtenção dessa certificação esse é o momento passado no entanto sentiu-se que faltava um momento presente e um momento futuro pra pensar em área de alto valor de conservação e isso tá endereçado nesses indicadores 414 e 415 o 414 ele vai pedir que pras áreas atualmente cultivadas com cana-de-açúcar quais são os riscos delas causarem algum impacto em uma área de alto valor de conservação é isso que se quer medir no 4.1.4 como isso vai ser medido está em definição ainda uma ferramenta de avaliação de risco em AVC pelo grupo de trabalho da Bonsucro então vai ser apresentado a vocês na próxima consulta pública uma ferramenta pra se mostrar como fazer isso e a ideia é que com base nessa avaliação de risco no impacto que as áreas atuais de vocês podem causar isso gera um plano de mitigação então para as áreas que possuem mais alto risco de impacto de interligação com a área de alto valor de conservação qual é o seu plano de ação e um estudo claro mais aprofundado de como fazer isso seria necessário aqui mesma coisa não faz sentido olhar só para uma ideia de certificação a ideia é que se olhe para toda a área de fornecimento de cana e o 415 vai olhar para o futuro então ok entendi no passado se eu fiz conversão ou não olhei para o presente mapeei meus riscos tenho meu plano para mitigar se eu tive algum risco e o meu futuro e quando eu expandir então o 415 vai trazer essa questão da expansão futura que ela não aconteça em áreas de alto valor de conservação para novos projetos e também aqui uma ferramenta de avaliação de risco vai ser introduzida a Dani vai compartilhar um pouquinho depois com a gente sobre essa visão mas o grande ponto aqui nesse bloco é trazer maior clareza sobre o que é uma área de alto valor de conservação e eliminar qualquer tipo de subjetividade então é isso que o grupo também tem bastante em mente então área de alto valor de conservação baseada em risco e por último e por último a gente tem o indicador aqui 416 que teve uma leve mudança na métrica então ele falava de porcentagem de expansão de novos projetos que são cobertos por um estudo de impacto socioambiental antes se falava em 10 para ser uma mudança numa expansão significativa se considerava que a expansão tinha que ser 10% da média móvel das áreas de fornecimento de cana dos últimos anos era um pouco complicado não era tão claro assim entender o que era uma expansão significativa e no padrão ele está trazendo uma definição mais clara do que se caracteriza uma mudança uma expansão significativa que seria no mínimo mil hectares ou mais que 5% da sua área total de cana o que for menor é o que é que vai ser entendido como uma mudança nessa expansão na caracterização dessa expansão queria então convidar a Dani para compartilhar com a gente um pouco sobre essa ferramenta da avaliação de risco de alto valor de conservação quem tem que conduzir e diante desse plano de gestão da biodiversidade que o padrão está propondo e que se aplica a área de fornecimento de cana completa como é que Dani você vê isso na prática e a relação disso com outros indicadores e também se isso precisa de consultoria não precisa como é que você vê isso na prática bom dia para todo mundo então entrando aí nessa questão da ferramenta então essa ferramenta está sendo desenvolvida como a Lívia falou mas ela está sendo desenvolvida em conjunto com a HCV Network que é a referência na identificação de áreas de alto valor de conservação então como a Lívia também já introduziu ela é baseada na análise de risco então dependendo do que vier dessa ferramenta pode ser necessária algumas ações adicionais então assim essa ferramenta é a usina que vai preencher com as informações e vai ter essas duas ferramentas uma para os plantios que já estão em campo que já são áreas estabelecidas e para as expansões as futuras conversões então a usina vai responder uma série de perguntas que ainda estão sendo discutidas inclusive uma das pessoas que participaram e que está participando ainda do processo de revisão ela é funcionária ela é membro do HCV Network então ela está contribuindo muito com conhecimento participou das discussões a gente levantou essas questões na prática como é que funciona alguns custos investidos então só para deixar claro que está tendo um alinhamento a gente quer alinhar bem com a realidade porque quando tem que ser feito é um estudo que é caro então a gente sabe disso e o grupo está levando em consideração isso mas resumindo essa ferramenta ela vai dar uma saída que pode ser baixo risco então se for baixo risco já existe salvaguardas não é necessário fazer nenhuma ação adicional também o que sai dessa ferramenta pode ser um risco médio então quando tem um risco médio então pode ser que sejam necessárias implementar algumas ações de mitigação ou até fazer uma nova análise de risco e também o resultado dessa ferramenta pode gerar um alto risco e aí sendo um alto risco vai precisar de uma avaliação detalhada possivelmente até demandar um estudo completo de HCV que tem como referência aquelas instruções que já existem lá no guia do padrão atual ele mostra ele tem um link que faz referência de como identificar as áreas do valor de conservação enfim se é alto risco então essas medidas vão ser adotadas mas de qualquer maneira a ferramenta está em desenvolvimento e a gente está levando em consideração essa questão dos custos que são envolvidos também então entrando um pouco na segunda pergunta questão do plano de gestão da biodiversidade então que cubra toda a área de suprimento ele está diretamente relacionado com outros indicadores principalmente aqueles do princípio 1 que fala de você mapear as áreas os stakeholders também ter uma análise de risco das suas atividades então ele está diretamente relacionado com esses outros indicadores e como que é como é que deve ser feito então é sempre aquele princípio então como se fosse um PDCA adaptado para a área então você vai ter o mapeamento das áreas dos locais da biodiversidade você vai avaliar se tem ameaças quais são os impactos sobre a biodiversidade e vai identificar algumas medidas para mitigar ou mesmo restaurar se for o caso então ele está diretamente relacionado com esses outros indicadores e assim o plano ele vai poder ser feito internamente desde que a organização ela tem essa capacidade para fazer a identificação e no guia que ainda está sendo desenvolvido vai ter instruções né então espera-se que as usinas levem as instruções do guia em consideração e elas possam fazer internamente esse plano de gestão da biodiversidade só que ela também deve levar em consideração os inputs externos né como fontes de informação de consultas né e que esse ato né de você de uma usina recorrer para contratar um consultor externo para fazer o plano ele é mais provável que isso aconteça se no mapeamento foi identificado alguma situação de risco né então se isso acontecer pode ser necessário que a usina envolva algum consultor externo né para dar mais base para formular esse plano as ações que vão ser implementadas por parte da usina então mais vai ter essas indicações no guia que está sendo sendo desenvolvido então acho que é isso Dani obrigada vou aproveitar para fazer a ponte já tem algumas perguntas aqui no chat e no QIA começando lá pelo chat a Daiane perguntou como é classificada as áreas de alto valor de conservação quais empresas realizam essa classificação e se há usinas localizadas no Cerrado que fizeram esse estudo a Daiane existe uma metodologia dessa organização chamada High Conservation Value HCV Network e que eles definem seis tipos de áreas de alto valor de conservação lá no quadrão da Bom Sucre tem o detalhamento de quais são elas a ideia conforme a Dani também desenvolveu aqui é que esse grupo de trabalho está trabalhando para eliminar um pouco mais de subjetividade dessa classificação que às vezes na hora de aplicar na prática ela pode trazer algumas divergências de interpretação mas é essa referência teórica para definição dos tipos de áreas de alto valor de conservação quais empresas realizam essa classificação tem diversas consultorias que fazem isso tem pessoas que conhecem bastante da metodologia e conseguem fazer internamente então isso depende aí da experiência de cada um se é uma experiência interna se vai querer se autorizar e assim por diante se há usinas localizadas no Cerrado que fizeram esse estudo eu não vou lembrar de nenhum caso específico Dani não sei se você lembra de algum mas eu imagino que sim até porque várias usinas certificadas pela Bonsucro acabaram fazendo esse estudo e eu não lembro em detalhes se tem algum específico do Cerrado que fez mas depois também se tiver alguém aí na plateia que na audiência que quiser postar enfim quiser conversar para trocar figurinhas acho que fiquem à vontade para usar o chat para isso também teve uma pessoa que colocou a questão da sigla AVC ou HCV a diferença da sigla então está lá no chat também a resposta tem uma outra questão aqui do se a ferramenta vai ter custos entendo que não né Dani acho que a ideia é ser uma questão mais metodológica mesmo a ser explorada pelo padrão então é a princípio ninguém comentou nas discussões se vai ter um tempo um custo mas como isso é uma ferramenta que vai ser obrigatória para cumprir eu também entenderia nesse momento que não vai ter custo mas depois podem até colocar também nos comentários aí que da revisão é quanto mais comentários melhor e uma última pergunta aqui do chat do Max em relação ao PGA do padrão atual que existe o PGA com temas definidos pelo padrão Bom Sucro para cada um desses temas vinha se definindo ações que são realizadas agora com essa revisão do padrão e surgindo esse plano de gerenciamento de biodiversidade a pergunta é se devemos continuar inserindo ações relacionadas a todos os temas existentes no padrão vigente PGA ou a usina poderá definir quais assuntos que abordar o que está vigente nada muda o padrão vigente da Bom Sucro ainda é a versão 4.2 que pede o PGA que pede toda aquela caracterização e plano de ação então isso permanece até o lançamento do novo padrão até porque nada disso que a gente está apresentando está escrito na pedra na uma consulta pública e tudo ainda é passível de mudança então enquanto a gente não tem um novo padrão tudo permanece como padrão vigente tá então acho que só um complemento que um complemento que no guia ele vai dar essas orientações né então a gente espera que tenha e aí as usinas vão ter que implementar conforme os temas que vão estar lá destrinchado no guia né então aí com que vier de informação aí vai ter que implementar conforme o que está lá tem uma a iraci da usina sonora que a certificada Bonsucro colocou aqui que eles fizeram um estudo de de áreas de alto valor de conservação para a pessoa que perguntou do cerrado e tem uma outra pergunta tem um outro comentário aqui que é a questão do custo né que pode ser muito alto de um estudo desse então acho que esse feedback também é importante para o grupo levar em conta na consulta pública e tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi muito bem caso de cana queimada que precisa de uma perícia de algum órgão ambiental o tempo será o mesmo como proceder nessa situação é claro que o se for permitida a queima naquele local o ponto daquele indicador de tempo entre a colheita e a moagem é a partir da data da queima então naquele dia queimou o canavial porque na sequência haveria colheita ali manual a partir da data da queima você começa a contar não há nenhuma especificação de que se tem ou não que tem uma perícia de órgão ambiental o padrão não está trazendo isso não sei se em alguns contextos aí em algumas regiões isso é necessário mas no padrão não fala nada de perícia porque aí eu entendi que seria um tempo maior para isso mas por enquanto não se fala de necessidade de perícia no padrão aí a pessoa colocou em caso de incêndio acidental aí já não entraria meu entendimento Dani me corrija se eu estiver errado que não entraria os incêndios acidentais o ponto é queima específica destinada a colheita uma queima programada e não incêndio acidental ou incêndio criminoso ele não é programado ele não faz parte da operação ali de colheita então não se aplicaria a esse indicador tá é aí só sugere lá nos comentários no sobre a revisão para levar essas questões em consideração porque realmente durante a discussão não foi levantada essa possibilidade né então de no guia para contemplar essas situações que não são planejadas pela usina tem uma dúvida aqui para explicar um pouquinho mais o 416 deixa eu voltar lá então rapidamente por conta do nosso horário que a gente ainda tem bastante coisa para cobrir olha o 416 ele ele era aquele indicador anterior o 571 de expansão de novas plantações né de cana de novos projetos e que essas expansões teriam que ser feitas com base em um estudo de impacto pós-ambiental tá o conceito do indicador não mudou ele permanece então para qualquer expansão que você vai fazer existe a necessidade aliás perdão para algum tipo de expansão que você vai fazer existe a necessidade de se fazer um estudo de impacto pós-ambiental que aqui no Brasil muitas vezes dependendo do porte é o IRI mas a gente já tem a legislação de que embasam essas expansões o que mudou foi que a Bonsucro definiu melhor agora qual é o tipo de expansão que se aplica a esse indicador não é qualquer tipo de expansão não é qualquer mudancinha ali ou expansão que vai necessitar de um estudo desse são algumas expansões e o critério ficou que seja mil hectares então uma expansão no canal avial de mil hectares caracteriza uma expansão que precisaria haver esse estudo ou uma expansão que seja maior que 5% da área social do suprimento de cana o que for menor então se você pegar lá a área social de cana 5% dela deu 500 hectares isso é menor que mil hectares então você vai considerar os 500 como a expansão que vai necessitar de um estudo então a partir de 500 hectares para esse caso você precisaria ter um estudo de impacto socioambiental para essa expansão o que mudou é só o tipo de expansão que define uma expansão que precise de um estudo desse espero que eu tenha respondido vamos ver que só tem mais alguma ah legal a Daiane pediu para a Heracy passar o contato aí veio mais uma pergunta aqui do do Calbi nos casos em que ainda são permitidos a queima de cana controlada o item cobertura do solo sempre é o empecilho sim Calbi ainda é o empecilho e também acho que é legal ter esse feedback seu essa visão reforçada pela consulta pública porque aqui no Brasil não são todos os estados que aboliram a queima da cana então é importante ter a visão dos estados que ainda permitem essa prática obrigada vamos ver se tem só mais alguma coisa aqui no chat que apitou acho que a mesma pergunta do Calbi opa não tem alguns anos a partir do lançamento do novo padrão qual o prazo para se adequar às novas exigências Eduardo isso ainda está em definição a previsão é lançar o novo padrão até junho julho do ano que vem e aí vai se dar um tempo de adaptação que geralmente varia de seis meses a um ano mas isso ainda não foi formalmente definido mais uma pergunta aqui se as empresas certificadas que não fizeram o estudo acho que é o estudo de área de alto valor de conservação e que terão que realizar para recertificação a possibilidade de aguardar a ferramenta de avaliação ou deve providenciar o estudo de imediato é a Daiane por enquanto o padrão vigente é o 4.2 nada disso que a gente está falando aqui das mudanças vale para quem vai ser auditado até a metade do ano que vem que é quando a gente vai ter o novo padrão por enquanto nada muda não precisa fazer nenhum tipo de ações adicionais para atender o novo padrão porque ainda não foi divulgado formalmente ainda é uma consulta pública e claro quando a gente tiver o novo padrão a ferramenta de risco de avaliação de risco de alto valor de conservação para as áreas ela já vai ter sido definida então no novo padrão já vai vir qual é a ferramenta acho que é isso pessoal do chat do QIA obrigada pelas dúvidas foi bem bacana bom vamos dar sequência aqui agora entrando na parte de solo que é o segundo critério da parte de meio ambiente vai pegar muito nessa questão de solo também já tinha antes no PGA um item de gestão de solo aqui a gente teve um desmembramento um pouco maior então na parte de solo ele é um pacote se vocês forem analisar e na prática ele é um PDCA a sequência desses indicadores os quatro primeiros principalmente vai caracterizar um PDCA um planejamento o do que é o fazer o check que é o check e o x que é o agir com base nesse aprendizado então ele é uma sequência que vai prever isso e tudo respaldado no primeiro indicador e por isso que ele é crítico o 421 foi o único aqui desse pacote que está sendo considerado crítico que vai pedir um plano de gerenciamento do solo veja que agora para todos os aspectos que a gente viu da parte ambiental os planos estão sendo separados estão sendo focados alguns pontos específicos dentro desses planos então necessidade de ter um plano de gerenciamento do solo o que é isso? mapeamento de quais são os tipos de solo que vocês têm nas áreas caracterização desse solo por tipo por topografia e por outras variáveis de caracterização desse solo é isso que o plano de gerenciamento do solo quer primeiramente um mapa para entender os seus tipos de solo as limitações e características disso no 422 quando ele fala de saúde de solo aperfeiçoada e mantida e aí isso vale para os demais também a gente está falando de 80% dos campos terem objetivos dentro desse plano de gerenciamento do solo o que de fato você vai fazer ali dentro do seu plano dentro da sua área para pelo menos 80% dela para manter a saúde do solo aperfeiçoar essas características do seu solo esse seria o 422 o 423 e o 2 ele na verdade é o do é o fazer quais são as práticas o 3 ele vai falar de quais são as variáveis que você tem que monitorar que você tem que medir para garantir a saúde desse solo e lá no padrão a gente fala quais são carbono lábio pH que é a medida de acidez e carga de sal e esse é o check que é o checkar lá do nosso PBCA com base em um plano com base em uma periodicidade que vocês vão definir para medir essas variáveis e garantir essa saúde do solo e o 424 o que vai ser feito para controlar o que der errado práticas que minimizem e controlam os problemas do solo erosão e degradação do solo também para 80% dessa área cobrir as medidas que são relevantes ações corretivas para endereçar os problemas que a gente viu nos itens anteriores e tem um último item o 425 que ele é mais novo que vai falar de não poder realizar a queima da matéria orgânica que fica no solo depois da colheita pontas e folhas de cana que ficam no campo o padrão prevê algumas discussões então a queima pós-colheita apenas no caso de replantio e a queima frio antes da colheita então a ideia geral é que não haja essa queima da matéria orgânica do solo pós-colheita porque ela é bastante importante para a nutrição dele para a saúde dele então esse é o bloco do plano de gerenciamento do solo que são indicadores bem conectados e que estão aí no guarda-chuva do primeiro o próximo vai falar de NPK então nitrogênio fósforo e potássio o quanto é aplicado versus o quanto é recomendado para ser aplicado mudanças aqui antes era só NP nitrogênio fósforo agora temos o potássio K métrica se mantém então só se pode extrapolar essa aplicação em 5% do que a bibliografia recomenda e o plano de amostragem tem que estar bem claro a amostragem aqui de NPK também pode fazer parte aqui do seu plano de gerenciamento dos pós-colhesio tá bom e por último o 427 que é aquele indicador de pH que já existia antes também passou do 35 agora para o 4 que é a porcentagem de campo da área que vai mostrar análise de pH dentro dos limites aceitáveis que o limite se não me engano é de 5 a 8 o que que mudou aqui deixou-se mais claro a questão de retestagem e de aceitação das correções sem necessidade de retestar então aqui ele vai falar que a amostragem do pH tem que ser feita pelo menos uma vez por ciclo de cultura retestagem a cada 5 anos e que uma vez você aplicando a correção no solo você não precisa retestar aquela correção está baseada na literatura está baseada nas melhores práticas você não precisa remedir o pH reavaliar isso depois da correção tá isso então pessoal é o que ficou para o solo vou convidar então o Iaquinta o Iaquinta já está na linha sim estou aqui sim te ouço bom dia queria te convidar então para dividir um pouquinho com a gente da visão do grupo de trabalho esse grande foco que se deu em solo nesse novo padrão como é que você vê a importância desse tema como é que está sendo trabalhado pelo grupo obrigada de novo imagina bom dia a todos é sempre um grande prazer não estar só no grupo de trabalho mas poder falar com vocês realmente acho que de modo geral para toda essa parte agrícola o grupo de trabalho tentou em criar coisas que fossem mais próximo realmente do dia a dia da área técnica das usinas dos produtores tem um embasamento sempre muito técnico naquilo que está sendo feito então por isso que se incorpora esse conceito de PDCA esse conceito de entender cada vez melhor as análises de solo as medidas que vão ser tomadas claro que isso sempre dentro de um plano porque eu acredito que a maioria das usinas tem isso se não tem literalmente estruturado dessa forma facilmente possível fazer isso e sempre aquele cenário global em alguns países às vezes talvez em alguns exemplos existe uma necessidade de evolução e o tema em si da qualidade do solo ele vem a ver com aquilo que há de mais importante para todos nós que é a terra o que há de mais valioso de um certo modo é a terra é a forma como ela é gerida é a saúde dessa terra a longo prazo principalmente e aí já aquele link também que a Lívia muito bem comentou com essa questão da matéria orgânica não só pela qualidade do solo mas também porque se não a melhor forma mas talvez uma das maiores bombas sucsoras de carbono do planeta sejam as áreas agrícolas e o manejo do solo a conservação do máximo possível de carbono nesse solo tanto pelo o que ele representa de saúde do solo mas nesse outro grande tema global que a gente ouve todo dia dizer da quantidade de carbono na atmosfera a quantidade de carbono que a gente pode estocar no solo então esse manejo envolvendo a parte biológica a parte física a parte química do solo a incorporação dessa questão de testagem a questão das recomendações agrícolas para as correções e o quanto isso realmente está seguindo um padrão está seguindo uma avaliação técnica acho que foi o grande foco desse tema do soil health da qualidade do solo e é uma preocupação do grupo acho que em todos os itens que a gente vai falar aqui como tudo que foi de boa prática agrícola o bom sucro é e sempre será baseado em métricas mas o quanto mais a gente poder ter de técnica e acho que de muitas práticas que já são reais em muitas usinas em muitas regiões do mundo talvez não é a mesma realidade em outras então a gente tentar com o padrão melhorar essas práticas e sempre colocar nesse plano de gerenciamento que no fundo acho que a melhor palavra para definir isso é o PDCA e com certeza os agrônomos o pessoal técnico das usinas já está muito acostumado em ter essa questão de faz análise ver qual é a melhor prática se tem solo compactado se tem solo que precisa de correções X ou Y mas ter isso num plano detalhado e ir demonstrando isso ao longo do tempo essa melhora do solo Obrigada Iaquinta vou aproveitar Iaquinta a sua vasta experiência agrícola e te trazer duas perguntas que já surgiram a primeira é do que se trata a queima antes da colheita apenas a frio acho que só uma coisa técnica e a outra a questão de como o grupo de trabalho tem avaliado a questão dos fertilizantes nitrogenados com menor emissão de carbono se algumas tecnologias já estão disponíveis apresentam redução de emissões em torno de 54% a menos que os fertilizantes usuais As questões de queima é sempre aquele foco de tentar manter o máximo de matéria orgânica e realizá-las só em momentos específicos e de formas específicas e qualquer nova tecnologia que tenha ou prática vai ser muito bem-vinda o tema carbono é geral e claro que isso sempre foi uma preocupação que todos saibam com o bolso também com o custo para que não vire uma coisa que gere cada vez mais custo ainda mais num momento como esse talvez não seja claro para as pessoas mas dentro do grupo de trabalho foi muito claro que nós trabalhamos com uma commodity que tem preço global e tem competição global então tem essa preocupação também com custo mas técnicas que envolvam novas práticas novas formas de fertilização do solo não são só bem-vindas mas eu acho que são a solução para o futuro principalmente com esse tema de carbono show obrigada e aí tem uma última dúvida aqui também que entrou para o Q&A é por que que o indicador de NPK que é o 426 ele não era crítico antes e agora ele passa a ser um indicador crítico segundo o nosso slide e a quinta teve algum motivo específico do grupo de trabalho ter transformado ele de não crítico para crítico adicionou o K e agora também ele é um indicador crítico a questão de ter transformado em crítico acho que vem no conjunto de ações que estavam previstas para esse tema da qualidade da saúde do solo soil health então esse pacote inteiro porque você ter vários itens que são mandatórios e não ter o item da própria correção do solo tecnicamente dizendo seria uma perna que já é essencialmente parte de todo esse gerenciamento do solo está deixada de lado a gente sabe os desafios às vezes de alguma correção que vai extrapolar ou que claro que isso afeta depois a parte do total de cálculo de carbono etc mas incentivar que as correções sejam feitas de maneira progressiva com uma certa regularidade você evita esses picos né deixar às vezes alguma área com muito tempo sem correção a gente sabe os impactos que isso representa até na produtividade tem uma frase que foi muito dita e repetida assim entre todos do grupo é o que há de mais importante ao solo e o quanto de cana a gente está conseguindo retirar por hectare quanto melhor esse solo tiver quanto mais propício em todas as suas características físicas biológicas e de fertilidade que a química ele tiver mais ele vai produzir e é isso que o planeta precisa mais produção por hectare e diga-se de passagem com grande orgulho acho que o nosso país de forma geral é campeão nesse tipo de coisa a gente aumentou a produtividade nos últimos 40 anos como ninguém então acho que isso é um desafio sempre será para o Brasil mas talvez até para outros países pessoal a gente sempre tem que pensar nisso as práticas que hoje para a gente vão ser um salto para alguns países para algumas práticas não é um salto é literalmente assim uma evolução por completo que é o que a gente já vem passado nos últimos anos então faz parte disso também e não seria cabível não ser isso obrigatório não ser isso mandatório Perfeito Obrigada Iaquinta vou dar sequência aqui pessoal com alguns outros indicadores que a gente tem depois vou convidar o Iaquinta de novo a compartilhar mais algumas coisas então indo agora para o bloco do critério 4.3 vai falar de água e aqui mesmo a lógica dos demais vem sendo seguida e a gente tem dois novos que são de fato novíssimos indicadores que tem necessidades novas aqui nesse critério sendo que o primeiro deles que também é crítico vai solicitar o mapeamento dos recursos hídricos todos os tipos de fontes hídricas e definição de objetivos para a administração dessa água então o padrão fala de algo chamado plano de gestão da água e que contemple o mapeamento de todas as fontes de recursos hídricos o nível de disponibilidade dela se é escassa se é perene se é uma fonte que tranquilo dá para contar ou não ela tem problemas de disponibilidade ao longo do tempo quem são os usuários dessas fontes hídricas e além de quem são os usuários quem se envolve com a proteção dessas fontes então um olhar muito mais abrangente aqui para a água do que apenas está ali não está tem a outorga não tem e controla os volumes e pronto então a ideia desse plano é ter todo esse mapeamento e esse olhar um pouco mais abrangente do que tinha antes e aqui mesma coisa da biodiversidade não faz sentido olhar apenas para a área de certificação a ideia é que esse plano hídrico envolva toda a área de fornecimento de cana e as suas respectivas fontes hídricas o próximo indicador ele não mudou quase nada ele era aquele indicador crítico que agora passa a ser não crítico que vai falar de posse legal da água as outorgas principalmente aqui no Brasil para mapear quais são as comprovações legais que existem para as fontes de água que o operador vai usar ele mudou para não crítico e aqui ele mudou para 100% da área de fornecimento de cana também saindo da unidade de certificação apenas o terceiro que também é novo ele está casadinho com o primeiro indicador e ele vai pedir uma ação mais colaborativa dos operadores para promover o uso sustentável dessa área em casos de escassez em casos de problemas de disponibilidade hídrica como a organização se torna parceira e como ela colabora com outros pares com outras organizações para promover esse uso documentar essa participação mais colaborativa em iniciativas que existem para proteger alguns recursos hídricos que tem a disponibilidade prejudicada então esse é o grande ponto aqui uso consciente evitar conflito e se lajar com outras partes interessadas para promover essa sustentabilidade da água o próximo indicador não teve nenhuma mudança só a partir de quantidade de consumo de água nada mudou o 5 vai mudar um pouquinho na forma que a calculadora vai trazer essa métrica então como vai ser calculada a produtividade de irrigação na água então teve uma mudança de fórmula de cálculo para adotar essa que está aqui na tela de vocês então conceitualmente não mudou muita coisa não mudou nada aqui e vai mudar a forma de calcular essa produtividade que vai vir na versão rascunha da calculadora quando a gente tiver e por último oxigênio que estou ouvido única mudança aqui é que agora o padrão define onde tem que ser feita essa amostragem do AD tem que ser no ponto de descarga antes disso não era tão claro no padrão vou convidar o Iaquinta novamente para compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa parte de gestão de água as expectativas em relação a esse tema dentro do grupo de trabalho Bom, Lívia acho que dessas perguntas a abordagem também seguiu como nessa questão da saúde do solo o uso racional da água é outra preocupação global e acho que preocupação de cada usina também entender melhor a bacia hidrográfica onde a usina está inserida a micro bacia como ela está utilizando esses recursos claro que as autorizações talvez no Brasil você falou ortorga para a gente uma palavra tão fácil tem país que não existe nada disso então sempre faço essa menção a lembrar dessa diferença muitas vezes de legislação o Brasil é um país que tem uma legislação ampla no âmbito ambiental e nesse âmbito de gestão de recursos hídricos também com departamentos específicos dentro de cada estado município nossa é uma coisa que chama atenção até quando você discute com os outros então a gente talvez aproveitando até um pouco do que a gente já tem para melhorar essa gestão e formalizá-la de novo naquele sentido de PDCA de melhoria de atendimento de requisitos para que se não tenha só uma métrica do quantos ou como mas que tenha uma racionabilidade tem que ser racional o uso tem que ser estudado e tentado sempre aprimorar e ter uma consciência de que é um recurso que por muito tempo talvez tenha parecido infinito e é que é uma coisa que a gente percebe o quanto que ao longo do tempo a consciência veio trazendo não só pelos fatos de algumas ocorrências mas essa preocupação com o gerenciamento e aí foi selecionado e talvez até de maneira mais detalhada e vai ser muito mais detalhada ainda no guia com certeza a forma de implementar todo esse sistema dessa abordagem da gestão da água o foco o foco aqui foi realmente trazer um pouco de importância já pegando a segunda pergunta que é a expectativa das partes interessadas entender como que a usina está captando água como ela está devolvendo água para o ambiente as partes interessadas ali no primeiro momento que estão diretamente envolvidas com a operação da usina e acho que essas partes interessadas é um grupo tão grande que claro que tem que ter a sua parcimônia na hora de entender isso mas ter essa visão do quanto esse recurso hídrico tem que ser gerenciado da maneira mais racional e positiva possível ao longo prazo até para a perenidade das operações não só nesse nesse Brasil nesse contexto Brasil mas nesse contexto global onde a gente sabe que tem produção de cana não só no Brasil que tem locais mais secos mas com redução de nível para o biométrico mas outros lugares mais abundantes mas como pelo mundo inteiro tem lugares onde se tem canaviais com uma restrição hídrica muito grande e aí as usinas sofrem com isso então o gerenciamento racional da água é algo imprescindível obrigada obrigada e a quinta vi que não tem nenhuma pergunta acho que ainda sobre essa parte de água então a gente vai dar sequência aqui com a última parte que vai falar de gerenciamento de pragas no critério 4.4 então pragas doenças do solo e ervas daninhas a gente também tem um plano agroecológico para endereçar isso e aqui a mesma lógica de novo dos anteriores isso tudo vem do PGA já que esse era um tema que estava lá inserido no PGA o primeiro indicador ele é um indicador crítico e os próximos eles vão ser parte desse plano agroecológico vão ser parte do primeiro e vão ser mais de implementação então o 4.4.1 para 80% da sua área de suprimento de cana espera-se que haja a identificação e o monitoramento das pragas e doenças atuais e históricas também um olhar atual e um olhar para o passado também para entender quais são os problemas que já aconteceram nessa área e também um olhar especial para as novas plantações para evitar novos surtos ou disseminação de doenças indesejadas então esse primeiro item vai ser de um mapa entenda o seu contexto histórico e atual em relação a esse tema de pragas e doenças do solo o 4.4.2 vai ser o plano em si então existir um plano agroecológico de gerenciamento de pragas que tenha práticas implementadas e que isso seja gerenciado de alguma forma aqui também para 80% da área de cana e que todas essas práticas sejam listadas e lá o padrão ele dá alguns exemplos controle biológico usar variedade de cana mais resistente então aqui o que você vai fazer para controlar as doenças do solo que você pode ter isso nessa abordagem agroecológica que o Iaquim vai falar um pouquinho também e por último plano de gerenciamento de ervas daninhas que também ficou separado no indicador e aqui no plano de ervas daninhas um grande ponto-chave é definir quando o controle químico passa a ser necessário ele deve ser segundo o padrão a última opção fazer o controle de ervas daninhas com químicos então a ideia desse plano é definir qual é o limite de 5 e isso passa a ser necessário para adotar também 80% da área e por último os indicadores de agroquímicos de aplicação de agroquímicos que já existiam antes eram críticos continuam sendo críticos o primeiro deles vai falar de agroquímicos aplicados por hectare por ano e essa metodologia está em revisão então por enquanto nada mudou mas esse é o indicador que vai ter bastante mudança na próxima versão porque hoje a gente tem aquela métrica de 5 kg de ingrediente ativo por hectare por ano e que engloba tudo sida, fungicida maturadora herbicida tudo tem que dar 5 é a soma a ideia que o grupo de trabalho está fazendo é entender um pouco melhor essa realidade e abraçar alguns contextos para acomodar melhor esse tema e que hoje ele é um indicador bastante complicado então o grupo está revisando essa metodologia e por último os agroquímicos proibidos que tiveram algumas inclusões na lista de agroquímicos proibidos e eu vou pedir para o Nahuel colocar um link no chat com a base de referência de todos os produtos proibidos quais são as convenções que vocês conseguem consultar online que é a mesma base que o Bonsíquo utiliza para esse indicador aqui para fechar também tem um último critério e com um indicador apenas que vai falar de produtos químicos de armazenamento de produtos químicos garantir que as instalações sejam adequadas com acesso restrito aqui no Brasil a gente tem uma legislação que já prevê bastante isso então garantir que tanto na área industrial quanto agrícola os produtos químicos sejam devidamente armazenados com boas condições e gerenciamento dos vazamentos também para fechar e a quinta compartilha um pouquinho com a gente sobre essa abordagem agroecológica o que ela é na verdade ela é igual ela é diferente do plano de manejo integrado de pragas divide um pouquinho com a gente Bom Lívia é claro que o termo é completamente novo diferente do que o simples mito na essência não é uma grande transformação eu acho que sim é claro talvez com uma tendência maior ao que a gente vê de mais moderno às vezes de controle biológico de um mapeamento e de uso de novas variedades para doenças de solo essa questão de tentar o máximo possível incentivar outras culturas de cobertura tentar ver se tem alguma presença de vegetação natural ao redor dos campos aquela questão de corredores muitas vezes ou de reservas que possam manter biologicamente até predadores naturais para as pragas e controlar então acho que é um é um termo que vem para ampliar um pouco essa visão do MIP e incorporar nele outras práticas que eu acho que na maioria das vezes elas já estão incorporadas mas talvez não com tamanho foco e muitas vezes com algumas restrições então acho que é incentivar cada vez mais que o plano de manejo integrado de pragas ele seja algo que também vê essas outras alternativas que são ecologicamente corretas as melhores as melhores práticas e que claro vão ajudar a gente a reduzir o máximo possível o uso de defensivos agrícolas o que também ninguém pode deixar de negar é algo que afeta o custo e isso pode ser algumas alternativas que muitas vezes as pessoas tem culturalmente não é só no Brasil mas no mundo todo até que acho que no Brasil a gente está avançadíssimo nessas pesquisas com estudos com práticas já estabelecidas como o uso de controle biológico a gente tem não vou dizer talvez eu gostaria de dizer os melhores eu acho que são os melhores mas assim talvez a gente está no topo desses institutos de pesquisa o IAC a EMPRA as universidades tem muito estudo a respeito disso muito investimento no nosso setor e é mais para contemplar isso e talvez até ajudar outras regiões que ou não fazem controle nenhum e que se vão começar que façam dessa maneira ou algumas que estão naquilo que é o back to basics e que no final a gente já vê que tem uma tendência mundial de usar outra estrutura e é essa estrutura também esse olhar também eco-friendly que é esse ecosystem que pode dar ótimos resultados novas variedades controle biológico barreiras naturais os corredores as áreas de mata a manutenção de uma certa saúde da biota e claro aquilo que conversávamos muito que é já o link com aquele da divisão dos agroquímicos para não ter uma coisa assim então só cinco uma medida mas tentar entender melhor o que são herbicidas o que são fugicidas o que são defensivos como é que isso pode afetar o consumo claro que talvez não tão fácil de controlar às vezes a pressão de pragas de insetos ou fungos ou acaricidas etc mas fácil talvez com o planejamento na parte de herbicida tentar dividir isso para criar um conjunto aí voltando lá o que eu tinha dito mais técnico mais próximo das recomendações agrícolas mais sustentado em técnica e aí claro incorporando essa parte ecológica também de novas práticas para criar um grupo de ações nesse tema de agroquímicos e aqui então uma última pergunta aqui da Julie teve algum motivo específico de se ter um indicador específico para ervas daninhas sendo que em teoria ervas daninhas já estaria contemplado nos itens anteriores de plano de gestão de pragas e doenças teve algum motivo específico? Teve um motivo de discussões entre as pessoas porque a questão da erva daninha era algo que explorava alguns indicadores no passado e é uma coisa que teoricamente na prática você teria mais condição de criar um plano ao longo do tempo você está menos suscetível a questões climáticas a explosões de praga com controle ao longo do tempo essa parte de ervas daninha poderia ser até um momento de quanto mais organizado mais redução você consegue melhor prática você consegue menor custo você consegue então teve essa preocupação também legal show obrigado e a quinta pessoal por conta do horário eu vou caminhar aqui para o nosso fechamento só para fazer uma última interconexão aí para vocês então todos esses indicadores que a gente viu da parte de produção agrícola industrial e meio ambiente eles também conversam com o sistema de gestão que o novo padrão bom que está propondo principalmente aqueles indicadores do princípio 1 que vão falar de avaliação de risco ter objetivo plano e ter ações corretivas então tudo que a gente viu a mesma lógica todos os sistemas principalmente dos ambientais tem essa mesma base e a parte de pesquisa e extensão também se conecta bastante com a produção industrial agrícola e meio ambiente já que é uma atividade essencial para o negócio tem acho que uma última pergunta aqui no chat e aí a gente vai encerrar o link dos defensivos para o próximo padrão Paulo já está aí no chat não sei se na real você só compartilhou com eu vou compartilhar com vocês aqui prontinho o link para acessar a lista de produtos quebram tá joia pessoal acho que é isso não vi mais nenhuma pergunta por aqui joia deixa eu só ver se tem alguém que pediu para erguer o microfone iraci você quer falar alguma coisa ou foi só na real could you please open iraci's microphone please porque eu não consigo abrir o microfone dela iraci's se você quiser compartilhar com a gente iraci's ou foi só um oi pela mãozinha acho que foi só um oi e tem também a bete bete não sei se você apertou a mãozinha para dar um oi ou se você quer falar alguma coisa acho que foi também só para dar um oi bom pessoal acho que é isso mensagem final é encerramos hoje então o nosso ciclo de cinco webinars contamos com o feedback de vocês comentários tudo isso que vocês pontuaram aqui por favor coloquem no formulário mandem para a gente para ser a opinião de vocês para consulta pública e é o que o Bonsucro vai levar em consideração para lançar a segunda versão do padrão depois que também vai entrar em consulta pública a partir de janeiro do ano que vem então podem mandar esse formulário para mim ou para esses e-mails que vocês estão vendo na tela e de novo agradeço a participação de todos vocês e a gente está à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir até o dia 31 tá bom? Muito obrigada e um bom restinho de semana para todos obrigada Iaquinta obrigada Dani e Nahuel e um bom dia e fica todo bom até mais